E aí, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra colocar o ABS na peça, né? Já foi cortado, aqui já com o laminado, foi feito o redondinho aqui, direitinho e vou colocar o ABS agora, né? Quer ver como é que faz esse redondinho? Aqui tem uns outros vídeos aí, só você acessar aí nos outros vídeos que tem. O laminado também, tô ensinando como é que coloca, como é que faz o calamento, como é que corta, tudo direitinho. Aqui nós vamos colocar o ABS agora, de 2 milímetros. Aqui já passou a cola, já preparou. Tá aqui preparadinho, já tá no ponto. Aqui foi colocado duas demão de cola, normal, agora você cola a fita borda normalmente. Duas demão aqui, uma demão aqui. Quando não tiver mais saindo na mão, tá na hora de colar. Olha só, o ABS ele é 2 milímetros. Vou mostrar aqui, ó. Olha a espessura desse negócio aqui. É grosso. Então aqui o acabamento que eu já fiz, você faz com a lima, deixa ele retinho, né? Ó, mostrei aí. Ó, agora nós vamos colar. Como é que a gente vai começar? Sa... E... Então como é que a gente vai fazer? Como é redondo, eu vou começar do meio disso aqui, deixando um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo, né? Alinhando. Então, vou começar a colocar aqui. E... E... Aqui nesse final, olha só, tem que cortar aqui e alinhar né, está passando por cima do ovo. Então você vai pegar aqui um gabarito, preferência deixa ele reto, que está certinho, coloca aqui alinhado, ali eu colho de dentro ó, com a palminha, pega esse aqui que a gente usa para cortar a fórmica e vamos arriscar, a gente está bem arriscado, vem aqui, feito isso o que você vai fazer, olha, ó, ó, quebrou, encostou, encosta agora, adentro isso aqui, na emenda, eu sempre pego o cantinho, da madeira para poder fazer, né? Olha aí o resultado como é que ficou ficou bom agora a gente vai para o passo mais importante que é o que interessa como tirar o excesso não dá para cortar com o tilite quando a gente corta normalmente então a gente vai precisar usar a tupia que ela está regulada com a altura de 2 milímetros que é a espessura aqui se você tiver aquela se você tiver aquela broca que tem o rolamento na ponta, para medir a distância melhor ainda, que como eu estou sem agora eu fiz esse gabarito para não encostar então a gente vai encostar e fazer muito bom vou baixar de seguita eu tenho um me eu 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 você eu você eu Bem, então depois de a gente ter cortado a borda de telhinho com a tupia, agora a gente vai dar o acabamento. A gente que pega aqui o pau de lixo, o pauzinho, aqui ó, e o excesso, depois vem com a boa e velha lima, e a redonda, deixa bem feitinho o ABS. No nosso caso aqui a gente vai usar a lixadeira de... Essa lixadeira aqui que tem a... E aí 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 Agora a gente parte pra boa e velha lima, né? E aí 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 Tá aí, tá feito Topo da mesa, formicado Cante arredondado A emenda aqui, ó Como ficou E o ABS De 2 milímetros, feito e acabado Beleza? É isso aí, segura-se Tchau, tchau